Fala pessoal, beleza? Trazendo aqui mais um site pra você ganhar milhares de criptomoedas apenas clicando. Isso mesmo pessoal, você terá aqui ótimos resultados ganhando milhares de criptomoedas com esse novo site. Então se liga nessa super dica exclusiva, conteúdo aqui sensacional que eu preparei, que exa de detalhes pra você. Convido você a acessar o primeiro link da descrição pra você ter o acesso único e exclusivo ao site oficial. Lembrando que pessoal, ao clicar no link, você será redirecionado ao meu blog e lá vai ter um artigo te explicando os detalhes como funciona esse site. E também o link, clique aqui pra você acessar aqui o site oficial, beleza? Feito isso pessoal, após ficar por dentro dessas novidades, a gente vai aprender iniciando aqui pelo cadastro. Então vou clicar com o botão direito, na aba anônima pessoal, existem algumas regras aqui básicas que você precisa compreender pra você conseguir ativar a sua conta. Somente assim pra você ganhar aqui milhares de criptomoedas apenas clicando. Pessoal, feito isso, seguindo os passos que eu acabei de dizer pra você, você vai clicar aqui em registro. E aqui pessoal, muito simples e muito fácil, você vai criar uma nova conta. Feito isso, você vai digitar aqui o seu endereço de e-mail. Logo em seguida, você vai entrar aqui com o seu username. É um nome aqui pessoal, de usuário, pra você colocar na plataforma. Feito isso, você vai entrar com o seu password, que é a sua senha de acesso. Você pode repetir essa nova senha. Já vem a primeira característica do site pra você conseguir cadastrar com sucesso. Você clica na imagem e pode se inscrever na hora pessoal. Simplesmente isso. Sensacional plataforma pra você ganhar milhares de criptomoedas apenas clicando. E seguindo aqui um simples passo a passo. Vamos voltar aqui pro site oficial pessoal, na minha conta. Após fazer o passo a passo do cadastro, você vai entrar na sua conta de e-mail. Tá pessoal, será enviado pra você um link de ativação. E vai confirmar através do seu endereço de e-mail. Tá pessoal, feito isso, você terá aqui o acesso exclusivo a todas as funcionalidades da plataforma. Beleza? Pra você ganhar aqui no site, de forma simples e apenas clicando. Você vai clicar aqui em PTC Surf. E aqui pessoal, tem 25 atividades pra você ir executando por apenas 15 segundos. Você vai ganhando aqui 60 coins, tá? Feito isso, passa pra segunda atividade. Onde te paga 40 coins na hora pra você ficar por 10 segundos também. Você clica nessa opção, pode visitar o site por 10 segundos e aí lucrar coins. Que depois, na hora do saque, você vai trocar por criptomoedas. Simplesmente sensacional mesmo. Tá pessoal? Aqui tem opções aqui de 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos. E logo pessoal, ao lado, está descrito a quantidade de coins que você vai faturar no site. Então cada uma delas, ó, tá descrito aqui as opções que você vai ganhando facilmente, apenas clicando nessa plataforma. Pessoal, feito isso, vamos pra segunda opção aqui, ó. Você também vai observar que você tem 25 atividades diárias pra você completar, ó. E visitar esse link, né? Você vai visitando esses sites também, ó. E vai sendo remunerado em coins, por exemplo. Essa daqui, pessoal, primeira opção, te paga 110 coins pra você fazer uma visita, tá? Por apenas alguns segundos. E você vai ganhando criptomoedas no automático, sem parar. Utilizando mais um site totalmente gratuito, sem precisar de investimento, tá? Então aqui você ganha no free, pessoal. Não precisa de investir absolutamente nada, beleza? Pessoal, vamos voltar aqui em dashboard, ó. E agora eu quero te passar uma dica super importante também. Pra você sacar, ó, você vai clicar em white draw. E aqui, pessoal, existe algumas alternativas que você precisa selecionar o método de pagamento. Você vai clicar aqui, ó, em select payout. E aqui ele te paga em três plataformas diferentes. Uma delas é a direct, falsete pay e coinex. Recomendo você utilizar aqui a falsete pay, pessoal. Você clica nessa opção. Vem aqui, ó. Escolhe a criptomoeda no qual você quer fazer a retirada. Lembra que eu te falei no início do vídeo? Que você consegue ganhar os coins e trocar por criptomoedas. Nessa parte aqui, é super importante você escolher a criptomoeda do seu interesse, ó. Dentre elas está Zcash, Binance Coin, Digitbyte, da CDT, pessoal, Ethereum, Bitcoin, Litecoin, Tron, Dogecoin e Solana. Selecionou aqui, pessoal, a criptomoeda que você quer, ó. Define a quantidade de coins, beleza? Você coloca aqui, ó. E ela vai te pagando, né, por Doge. Você coloca o endereço da sua carteira. Vem na falsete pay aqui, ó. Clica em depósito. Tô fazendo aqui o passo a passo bem simples e completo. Pra você entender, pessoal, do início até o final. Você dá um clique na sua carteira, vem no site, cola aqui o endereço da sua carteira e clique em White Draw. Em até 24 horas, será pago pra você no automático. Plataforma simplesmente sensacional, fenomenal, que paga aqui pra você fazer apenas algumas atividades no modo free, sem investimento, trabalhando apenas clicando. Beleza, pessoal? Se você gostou desse conteúdo, acessa aí o primeiro link da descrição e também no primeiro comentário fixado, tá? Lá vai ter o acesso pra você clicar. Beleza? Deixa aquele like, tá, pessoal? Se inscreve no canal e também ativa o sininho de notificação. Vai lá e clica em todas. É importante porque assim o YouTube te notifica, né, de novos conteúdos que a gente vai publicando aqui no canal. Grande abraço pra você e até a próxima oportunidade. Se inscreve no canal e ative o sininho de notificação.